Fala dele! Fala dele! Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tá abrindo. Que perigo, chat. Tá silêncio. Fala dele, Gal. Fala dele, Gal. Gal, Gal? Era uma vez o acionista que se tornou o maior mágico do mundo. Por anos e anos, ele foi amado pelo público. Lindo! Isso aí, eu sou eu, gente. Espelho amaldiçoado. Espelho amaldiçoado. Espelho amaldiçoado. Tem o poder de criar um mundo totalmente novo, mas pelo preço de sua alma. Maríssimo espelho. Eu entendo, eu sou o seu. Agora, vejo maior do que de mágica de todos os tempos. E assim, do nada, quando ninguém esperava... Tá louco? Lele aprisionou o seu arco inimigo de longa data. Tá louco? Com os carros de olhos, esse se foi, preso dentro do espelho amaldiçoado. Tá louco? Ou? Se o controle de multidão CC do efeito de melhoria for o mesmo controle de multidão CC... Gente, vocês têm que fazer um jogo que dê para as pessoas que lê lento. Lê, velho. Vamos lá, chat. Eu tinha... Eu vou aumentar um pouquinho aqui a música, mano. Eu vou aumentar bastante, porque eu quero ouvir. Frequência do narrador. Nenhuma. Eu odeio. Eu odeio esse moleque. Tô brincando, gente. Constante. Vambora. Vambora, gente. Vambora, vambora, vambora. Ó. Vamos no modo Twitch. Modo Twitch. Que eu não sei como funciona. Bem-vindo ao modo Twitch. Este modo de jogo permite que os streamers e chat interajam por meio de votos durante o jogo. Esse modo de jogo proporciona uma experiência mais caótica, injusta e emocionante com sua comunidade. Chat, por favor, mano. Por favor. Vocês gostam de mim, velho. Vocês têm que gostar mais de mim, mano. Por favor. Por favor. É sacanagem. Deixa eu logar aqui. Tá no outro monitor, chat. Calma, vamos lá. Copiar token. Copiei. Validando conta. Ah, desvi... Modo Lele. O modo Lele permite que um espectador se torne o Lele. Os espectadores precisam digitar Lele no chat para participar da seleção como Lele. Na seleção. Como Lele, o espectador pode, via chat, usar algumas de suas habilidades e truques mágicos. Caralho. Fala... Big sound, big sound, hand sound. Bom, mano. Vou ativar, vou ativar. As tweet cards permitem que os espectadores do chat... Chat, vocês estão ouvindo bem a minha voz? Ou a música está mais alta? Ou está bem reguladinho? Porque para mim está normal aqui, mas vai que está zoado, né? Está tranquilo? Regulado, show de bola. As tweet cards permitem que os espectadores do chat votem nas cartas que você receberá. A carta votada aparecerá ao seu lado. As tweet cards substituirão as cartas de arenas, baús, de tesouro e dos vendedores. Ok, 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 ok. Barracas de recompensa tweet. A recompensa tweet permite que os espectadores do chat votem se você vai recuperar PVs e poções de chá ou se receberá uma carta. As recompensas do tweet substituem as recompensas nas barracas de recompensas. Vou ativar... Mano, eu vou ativar tudo. Eu vou ativar tudo. Votação de seleção de mapa. Permite que os espectadores do chat votem no próximo mapa em que o streamer deve entrar. Eu vou ativar também. Reações tweet. Permite que os espectadores do chat enviem mensagens curtas que aparecem na tela. Eles só aparecem depois de derrotar chefes ou morreram. Justo também, para vocês rirem na minha cara. Assistência tweet. Permite que os espectadores do chat votem para cair um cupcake ou colocar um buff temporário no streamer. Também vou ativar, mano. Como é que eu... Voltaram aqui. Ativei tudo, chat. Ó. Vocês viram que, mano, eu só... Um segundo. Vambora, chat. Vamos bora. Vamos bora. Vamos bora. Eu vou ficar com muita vergonha. Tá. Saibam disso. Eu não sei se vai aparecer alguma coisa no chat aí para vocês votarem na hora ou vai aparecer aqui na tela. Por favor, não fala. Por favor, não fala. Minha nossa. Não posso acreditar no que estou vendo. Esse é o mágico lendário. Dens e ex? É... Eu já estou com vergonha já de mim. Vamos lá, chat. Vamos lá. Ai. Você me parece familiar. Pode me dizer onde estou? Não, 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 não. Eu definitivamente não sou familiar. Tenho certeza absoluta de que nunca nos encontramos antes. Certo? Aquele outro cara, qual o nome dele mesmo? Um grande mágico. Sim, sim. Lele. O existente de olhos bem... Ou! Lele, não. Ele é muito foda. O Lele é muito foda. Acredito que ele construiu um palácio que sempre muda só para te derrotar. Ou! Lele? Hum... Não. Não estou lembrando. Pensa mais um pouquinho, Dens e ex. Ele é bem famoso. Como eu saio daqui, meu amigo? Tenho sorrisos para coletar e truques para aperfeiçoar. Sim, eu... Esse é babaca. Afinal, ou você é o as, ou você não é. Os dois maiores mágicos de todos os tempos em um duelo. Ai, eu estou muito... Ai, eu segurei sem querer. Desculpa. Eu segurei sem... A sorte é que quando você caiu pelo espelho amaldiçoado, as suas cartas mágicas vieram com você. Nossa, velho. Regra do Ace número 28. Nunca saia de casa sem as suas cartas. Essa eu gostei. Essa eu gostei, chat. Essa eu gostei. Regra do Ace número 28. Essa eu gostei. Você vai encontrar mais cartas ao progredir. Se eu falasse, sorte a sua que eu sou o seu aliado. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, velho. Tamo junto. Ace avança para frente. Adiciona aceleração. É uma feia de melhoria, né? Pegar carta. Ace joga cinco cartas mágicas. Adiciona manilhas. Ace conjura um cone brilhante de luzes ofuscantes. A tordoa. Ok, ok, ok. Chat, eu não sei como... Bem-vindo ao palácio que sempre muda a dedos e eis. Eu, Lele, o ilusionista de olhos verdes. Sai safada. Sai safada. Chat, eu nunca joguei. Chat, eu nunca joguei. De novo, de novo, de novo. Chat, eu nunca joguei. Eu nunca joguei. Jogo assim. Perigo, velho. Sai safada. O Vitorino, é isso? Virou o Lele, chat. Ah, ali, ó. Na esquerda está para vocês, chat. Na esquerda está para vocês. Ah, viajar entre portais. É que... É que não tem... Não tem portal nenhum. Ninguém espera a inquisição dos minions. Meu Deus. Meu Deus. Tamo. Tamo. Ô. 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 Tamo junto. Ai, meu Deus. Que isso? Que perigo, ô. Ô. Que isso? Mãe. Ah, não pega. Não. Era para ser outra carta bloqueada. Por que eu estou preso? Por que está preso? Por que eu não consigo usar? Chat, vocês são malditos, velho. Obrigado. PV é vida. Ok, ok, ok. Tá, não preciso viajar. Meu Deus. O que é isso? Eu peguei alguma coisa. Chat, caralho. O que vocês estão fazendo comigo, tio? Eu sou novato no bagulho, mano. Inicia uma nova votação da carta Twitch? Nossa. Meu Deus. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Olha ele aí. Que perigo, velho. Shit. Perigo, velho. Próximo mapa. Salão de banquetas. Oh, isso é injusto. Isso é injusto. Isso é injusto. É muita coisa. É muita coisa. O que é isso? Eu peguei alguma coisa. Assistência Twitch. Votação começará em zero segundos. Cupcake grande, redução de dano ou invulnerabilidade, chat. Vota aí. Um, dois ou três. Ó, pra virar o Lelê também, hein? Quem quiser virar o Lelê aí. Tá com tanto medo de mim que precisa abrir esse paúl de tesouro. Como é que eu vejo as coisas, chat? Eu... Eu não sei o que... Ai, obrigado. Obrigado, chat. Ó, Rafaela. Gente, como é que eu vejo aqui qual é a minha... É tab? Não. Tab eu vejo o mapa. Ow! Ace cria uma nuvem venenosa. Caralho! Roubado! Tá, eu só posso trocar por essa? Mano, foda-se. Vambora. Ah, não. É quando eu... Ah, é quando eu faço. Quando eu avanço pra frente. Tá. Ace cria uma poderosa explosão repelindo todos os inimigos que estão próximos. Ah... Entendi. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Mágico idiota! Mas, caramba! Esse fogo do chat quer ver mesmo você morrer. Ai, velho. Ô, chat! Ow! Ô, tio! Ô, isso aí é palhaçada, mano. Isso aí é palhaçada. Chat. Eu tenho que passar por cima, será? Ah, não sei, viu? Não sei mais. Uma carta a menos pra você, Denziense. Ai, filha da mãe, velho. Ô, chat! Ow! Ow! Ah, tá. Eu tenho que passar por cima aqui. Eu tenho que... Mano, que bagulho... Eu nunca fiquei aqui aparecendo do nada. Que sorte você deu, hein? Vai lá, vai. Tamo junto, Lelê. Tamo... Mostra outra vez. Isso é muito engraçado. Olha o zap. Olha o zap. Deixa eu ver o zap. Deixa eu ver o zap. Calma. Calma. O modo Twitch é muito difícil pra aprender o jogo. Porque acontece muita coisa. Tua cara tá muito boa. Não entendi, velho. Não entendi, mano. Não entendi, velho. Não entendi, mano. Você tá brincando. Você tá brincando. Você só pode tá brincando. Ora, ora. Olá de novo. Olá de novo. Olá de novo. Pior que tinha fala diferente, velho. Deixa eu falar contigo, tio. Esqueci que tinha fala diferente. Vamos lá, Dandias. Hora de testar seus incríveis truques de mágica. Ai, chat. Nossa, eu não vou tomar mais um hit, mano. Mais um hit nesse jogo eu não tomo, velho. Vocês vão falar... Caralho, Luiz. Caralho, Luiz. Vocês vão ficar em choque. Ah, eu tomei. Eu não acredito, tio. Não acredito, velho. Não acredito nesse caralho. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Surpresa! Tem mais monstros. Sempre tem mais monstros. Nossa, vem, tio. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Fala dele! Bugou o Moro Twitch? Como é que eu... Deixa eu... Deixa eu sair, velho. Uou! Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, chat. Continuar. Fala dele! Aí, ó. Votação começará em alguns poucos milésimos de segundos, mano. Nice. No teu cu. Tô brincando, pelo amor de Deus. Tá louco? Tá louco? Tá louco? Ai, velho. Essa casinha de novo. Casinha de sapê. Como é que é o bagulho? É a música? Olha lá. Ó a Pudim! Filha da puta! Eu tô fudido. Eu tô fudido. Eu tô fudido com a Pudim, não. Aí, ó. Vagabunda! Desgraçada! Desgraçada! Eles não param de vir. É uma ideia excelente. É uma ideia... Só... Corna! Mais uma porrada. Já era. Nossa, Pudim. Você é podre, garota. Você é podre. O cupcake é tão bonito. Quem será que deixou ele ali? Já te falei. Não tem heróis por aí. Lemão! 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 Te matei pra caralho. Nossa, Pudim. Mano, o cara, ele cansou de ficar aqui. O Lele cansou. Começou! Aposto que você vai estar nessa próxima parte do palácio bem interessante. Nossa, mas mudou aquela ali. Eu já tô tomando taca, galera. Começou! Gal, 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 gal. Vamos ver o que você realmente é feito, Dandy Ace. Watch you. Opa! Opa! Sei lá. Desculpa. Não era a intenção falar seu nome errado. Não vale mais truques secretos magníficos. Eu não tenho tempo pra me preparar. Mas vocês são... E aí, tá envenenado. Fique longe dele. Lelê safado, safado. Vai, vencedos. Mais! E o chat vai à loucura. Beleza, chat. Vocês estão indo à loucura, chat? É isso? Vai. Safada, safada. Vocês estão, né, chat? A loucura, chat. Tá, eu entendi. Eu entendi já. Nossa, tio. Não, 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 não. Vocês vão precisar de mais do que isso pra me matar, chat. Ah, isso aí já me mata, já. Eu jogo low, caralho! Me respeita, mano. Eu sou nerdola, velho. Eu sou nerdola. Eu sou nerdola. Ah, pelo amor de Deus. Ah, tio, aí é sacanagem. Que lentaço. Não, não, não. Isso não vai te ajudar. Não vai me ajudar. Vamos, Twitch! A carta Twitch é muito foda, velho. Eu não... Ah, isso aqui me teletransporta. Calma. Ei, entendi. Ei, está me ouvindo? Ele está me ouvindo? Esse pé está ligado? Você está quase perdendo agora. Quer desistir? Ai, tomei, taca. Tomei, taca, chat. Calma. Nossa, velho! Oh, não pega. Vambora, vambora. Olha só quantos inimigos. E não tem saída. Eu sou tão brilhante. Vem, tio. Vem. Nossa. Ei, esse cupcake não é pra você. Vai! Safada! Eu falo, velho. Joga o LOL, tio. Eu fiquei aparecendo do nada. Que sorte você deu, hein? Vai lá, vai. A sorte do principiante, né? Que chama... Calma, é aquele cupcake... Não! Não é pra soltar um cupcake! Aquele cupcake que me tirou vida. Qual a impressão? Ai! Tomei, taca. Ai! 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 O que é isso aqui? Ah, esse crio... Ah! É o do... Do... Tá bom. Tá bom. Inimigos! Inimigos em todos os lugares! E não tem como fugir! Ai! Nossa, tomei. Oh, isso aí foi zoeira, velho! Isso aí foi sacanagem! LOL! LOL! Deixa eu jogar meu LOL, mano! O que o Pudinho falou? É porque tem cupcakes que o chat que dá e tem cupcakes que o Lelê dá. O do Lelê tira a vida. É, eu não tinha percebido. Mas agora eu saquei, agora eu saquei. Vambora, chat. Vambora. Mano! Luizão entrou no game, velho. Luizão entrou no game. Agora acabou. Nem adianta, chat. Pode apagar! Podia fazer a pastinha, né? Será que eu vou morrer agora, chat? Será que eu vou conseguir passar? Ai! O que é isso aí que eu joguei, mano, de fogo? Ai, que da hora! Oh! Ah, fogo de artifício. Ok, ok. Começou! Nossa, tio. Ai, não pegou. Oh, sentindo falta dos meus poderes antigos, hein? Vai me dizer que você tá machucado. Você precisa de assistência médica? Lelê, eu vou te dar um cacete, seu filha da mãe. Bugou o Marotwitch de novo. Recomeçou! Reestartou! Gal, gal, gal. Gal, gal. Calma aí, chat. Você só vê um negócio aqui? Ver se eu vou conseguir fazer um bagulho agora, porque... Se não, fodeu. Calma aí. Calma aí, mano. Pior que a referência é o gal mesmo. Por favor, né, mano? Gal, gal. Começou! Deixa eu ver se eu vou conseguir agora, velho. Calma aí. Ainda aquele bagulho do início da live, chat. Acredita? Acredita? Acredita! Gal, gal. O que é isso? Você já não tá carregando coisa demais? Isso não é nada bom pra sua coluna, ex. Manda lelê aí, chat. Manda lelê. Você acha que essa sua capa fabulosa vai te proteger, Dendiês? Que porcaria é essa? O cupcake? Isso aqui, por ok. Quem fez isso? Quem fez isso? Delo Amanda! Você é o lele aí. Escuta aí, jovenzinho. Isso foi falta de respeito. Mais uma porrada. E já era. E já era. Já era. Até o cu que já era. Equipado com spray tóxico. Engolado. Prepare-se para uma horda de inimigos. Ai, que nem ser divertido. Que isso? Peguei alguma coisa. Ai! Sai, safada! Ei! Ou! Você! Volta aí, pô! Não era pra você ter saído. Tá louco! O cara quer que eu fique aqui pra sempre, mano. Sofrendo e sofrendo. Agora a sala tá cheia de minions. Minhas defesas são tão eficientes. Mano, ok. Curou, velho. Só... Se não tivesse curado também, eu teria morrido, mano. Sem problema também. Não! Você deixou caído com a pique. Mais inimigos! E o chat vai à loucura! Nossa, o chat é o caralho. O chat é o caralho. Isso aqui é o chat aqui. Cura, ok. Isso aqui é esse dispara. Um cometa que explode em grande área. Atiou! Mas era em mim. Eu não vi que era em mim. Isso é uma armadilha! Ai, mano... Armadilha safada, mano. Vai, toma sua cachorra. Eu fiquei especial pra você. Foi a Twitch? Puta que pane, mano. Só tô tomando taca, mano. Vai, taca. Taca, safada. Taca! Isso aqui é o quê? Conjura um... Ah, ok. É o que deu na primeira vez. Não tem mais volta dentro de eles. Sinto o seu desespero crescendo. Beleza, beleza, beleza. Fala dele! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Moda sobrevivência ativada. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Caramba, de novo o Della Amanda? Caralho, qual a chance, bicho? Ah, tio, você tá brincando, meu. Nossa, mano. Ah, tio. O quê? Não! Não é pra soltar no cupcake. Isso! Agora você não pode usar a sua melhor casta. Ai, tio. Não prende o meu ataque básico, não, velho. Sacanagem isso aí. Curei, curei. Tamo junto, tamo junto. Você acha que você é bom de mágica mesmo? Tá bom. Vamos ver como você lida com a ordem, Raidencisa. Ah, eu tô tomando muito taca, velho. Olha, um cupcake tão bonito. Cupcake, você vai curar ou causar danos a você. Vamos testar, chat. Yes! Vambora. Ahn... Eles disparam uma poderosa flecha. Eu... Uh! Balzinho, velho! Vai, vai. Votação, carta tweet aí. Vamos ver onde a gente tá, chat, ó. A gente veio direto pra direita, tem mais pra esquerda. Depois a gente pode... O que que é isso aqui? Não tem árvore de cérebro que te ajude aí. Tenta aí, bebê. Tá louco? Tá louco! Maluco! A função de chat e ambientes. Eu te desafio. Tá doido. Como esse palácio tá tão limpo. Isso aí é tudo que você tem. Ai, caralho, eu tô... Caralho, tio. Eu tô travando, mano. Que porcaria é essa? O Cupcake! Ok. Quem tem isso? Porra. Que lá vem a cavalaria! Ei, cadê os cavalos? Eu acabei de dizer que lá vem a cavalaria! Alô! Ah, entendi como funciona. Mas toma. Toma, safada. Ah, alambida! Não, é alabamazim! Ok, ok, ok. Virou o Lelê agora. Dentro do meu cu, né? Nice, nice! Angelo! Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, chat. Não tenho dinheiro. Angelo, obrigado pelo 100... Ah, tio. Obrigado pelo 100 bits, estamos juntos! Ah, o Niff. Tem que visitar o Niff. Eu não acredito que ele ainda tá de pé. Eu tenho que fazer tudo nesse... Ah, pelo amor! Quem traz um Cupcake? Mais inimigos! E o chat vai à loucura! Ok. Nossa! Nossa, tio, eu sou bom nesse jogo, hein? Puta merda, cara! Se tem uma coisa que eu sou nesse jogo, é bom, mano. Putz grila! Nossa! Isso aqui é pra curar? Cura. Cola com nós. Nossa, vai! Vai! Não é muito fácil, mas se encontra todos ao mesmo tempo! Eu duvido! Cara, não morreu, mano! Não morreu só pra me dar ataque, essa desgraça! Eu te amo e vou dar mais 100. Tamo junto! Sou gamer, caralho! As próximas arenas não serão tão fáceis! A gente não tamo junto, obrigado por mais 100, mano! Ah, é um espelhão, velho! Salão de banquetes, velho! Vamos pro salão de banquetes! E essa não valeu! A próxima sessão vai ser muito mais difícil! Nossa! Cola comigo, então, tio! Cola comigo, então! Pra você ver o seu cuzão! Tô brincando, gente! Pelo amor de Deus! É sem... Sem palavrão, só amor ao próximo, velho! Ah! Mr. Ace! Finalmente eu te achei! É ela! Fala dela! Jolly, Jolly, você tá bem? O quê? Foi parar ali lá? Hamsteres, o dia que eu me machucar caindo pro espelho amaldiçoado é o dia que eu não vou fazer o nosso show acontecer. Que isso, Jolly, Jolly? Ih, isso é nunca, se você não entendeu. Obrigado, Jolly, Jolly! Eu não sei o que seria dos meus shows sem você. Você tá muito atrasado, senhor. Enquanto você tava passeando por aí, eu aproveitei pra pesquisar sobre o palácio. Minha querida, um mágico nunca tá atrasado. Eu demorei nada além do que é estritamente necessário. Pra ser deslumbrante e magnífico. Eu sei, é isso. Perfeito. O seu poder de observação é imensurável. Sem surpresa aí, não é mesmo? Então, escuta. Quando você derrota inimigos, alguns podem deixar pra trás fragmentos do espelho amaldiçoado. Essas coisinhas que eu venho coletando são fragmentos do espelho? Eu devia estar usando luvas mais grossas. Eu tô sem luva, velho! Eu tô sem luva, mano! Ah, carta rosa aleatória, a gente não tem ainda. A gente precisa de chá... A gente precisa de sachê de poção de chá. Vamos lá. A gente pode pegar uma carta rosa aleatória. Crédito. A gente precisa estravar mais... Nossa, mas é muita coisa. Esse disputo dispara um míssil de fogo de artifício. Quanto mais ele prepara o disparo, maior será o míssil. Ok. Calma aí. Ace ataca com correntes místicas. Prisionar, 3 segundos. Adiciona prisionar para cartas amarelas e azuis. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou... Obrigado, viu? Vamos ver aqui a Jenny Jenny, ché. Meu Deus, Mr. Ace. Por um momento, achei que nunca mais ia te ver. Oh, oh. Quem é? Quem é, chete? Fala dela. Fala dela. Fala da Maitê. Fala dela, vai. Vai, sua safada. Vai. Fala da Maitê. Vai. Marcela. Ai, ela achou que eu tinha falado com ela. Eu falei com ela mesmo. Ai, minha filha. Ai, minha filha. Já cheguei no palco algum momento mais tarde do que bem na hora do espetáculo, Jenny Jenny? É verdade. Você nunca nos desaponta, Mr. Ace. Você viu a barraca maravilhosa que minha irmã fez pra mim? Caramba. Como é que a Jolly Jolly achou tempo pra montar isso? Pois é. Ela é tão habilidosa. Quando eu finalmente parei de chorar, a tenda já estava totalmente de pé. Tô feliz de ver que vocês estão bem nesse lugar tão esquisito. Você e a sua irmã são as melhores assistentes que um mágico pode ter. Ah, obrigada, Ace. E você é o maior mágico de todos os tempos. Não importa o que aquele homem malvado de olhos verdes disse. Então, e o que é que tem de legal nessa sua barraca? Eu posso usar essa tenda para guardar os seus acessórios. É só falar comigo e eu te ajudo a equipar os que você quiser. Mano, eu adoro muito a dublagem da Maitê, porque a voz da Maitê parece que ela... Parece que ela dublou Backyard Guns, mano. Formidável. Eu quero equipar todos. Não tem como. Dá pra você equipar um ou dois de uma vez. Às vezes, três. Ô, ô. Ué, mas só isso? Eu tenho tantos acessórios? Não sei o porquê, Mr. Ace. Pode ser a mágica que construiu esse lugar? Pode ser uma decisão de design? Não tenho certeza. Quem vai saber? Ok, ok, ok. Acessórios ofensivos. Mano, imagina os sapatos descarregados. Você carrega ele... Filho da puta! Você é roubado do caralho! Ô, seu bosta! Fudido! São ofensivos, né? Soco em inglês da retribuição. Esse é entendível ser ofensivo. Dá pra entender. Vamos lá, sapatos. Após 10 segundos sem sofrer dano, as cartas principais de Ace causam 80 mais dano. O dano aumenta conforme Ace progride. Aquela palavra. Ah, eu cliquei sem... Tá bom. Quando Ace perde PV, suas cartas principais causam 153 mais dano por 10 segundos. O dano aumenta conforme Ace progride. Após derrotar o inimigo, as cartas principais de Ace causam 80 mais dano. É, eu cliquei sem querer. Depois a gente vê o resto. Já era! Ai, não, mano. Homem misterioso não. Calma. O que mais tem aqui, velho? Ah, refiou da poção de Chacura todos os seus PV. Ah, e reabastece todas as cargas de poção de chá. Tamo junto. Tamo junto. Ah, eu não sei se eu... Foi ruim. Se eu não vou poder usar isso de novo. Chegue mais perto, Dend Ace. Se você quiser saber mais sobre essa próxima sessão... Muito bem. Você passou pelo primeiro teste. Suave na nave. De boa na lagoa. Oi, isso tá tranquilo, né? Não é pra ficar se achando ainda. Atrás de mim, fica o salão do banquete. E os inimigos são bem mais difíceis. Quer dizer, pelo menos foi o que me disseram. Ah, tudo bem. Eu vou voar como um Aço por aqui. Entendeu? Meu nome é Aço. Em inglês. Que é isso. Deu pra entender. Um homem de múltiplos talentos. No entanto, tem que trabalhar um pouco mais com seu tempo cômico. O segredo... Não é o falso, gente. É o Vini. Vini Matos. Ah, se algum mod puder mandar a Twitch do Vini aí, mano. Pro pessoal seguir. Ah, eu adoraria uma entrega. Onde fica comida no salão de banquete? Tem. Comida tem, né? Só que não é pra você. Os vinius do palácio estão sempre com fome. Cuidado pra não virar prato principal. Que isso, mano. Tá bom. Tá bom. Não dá para voltar. Nem que você tente. Siga em frente e dará de cara com a sua perdição. Ai, tio, ô. Sacar... Estamos juntos. Estamos juntos. Soco em inglês. Tá pegando fogo. Tá louco? Um cara aleatório do chat. Tornou-se Lele. Você sabe que essas cartas não vão funcionar, não sabe? Meus soldados são imbatíveis. Ai, meu Deus. Vai, tio. Nada de poção de chá para você. Beleza, beleza. Beleza, cuzão. Cuzão. Ou, ou. Esquece esse baú aí, ex. Tá com cara de itens de... Ah, tio, ô. Que isso, mano. Vai, chat. Volta aí, velho. Cupcake grande, redução de dano, aceleração. Eu previ que você está... Cupcake aparecendo do nada. Que isso, essa moça. Que sorte você deu, hein. Vai lá, vai. Dá só uma mordidinha. Ah, eu não consegui usar. Eu não consegui comer o bagulho ali. Puta, que pariu. Tá, vambora, gente. Vambora, vambora, vambora. Acontece, acontece. Você só pode estar brincando. Você só pode estar de brincadeira comigo. Sua bela aparência não vai adiantar de nada na próxima parte. Acredite. Mano, você só pode estar de sacanagem, velho. Tô mandando mais inimigos. Assim, você não se sente sozinho, tá bom? Ô, vou trasredar nessa porra, chat. Vila Spark! Virou um lele. Gira, gira e depois lança as cartas. Agora eu acho que eu tô entendendo. Vai, vem. Vem, safado. Uma carta a menos pra você, Danzinha. Não precisa desacartar não aí, ô safado. Agora eu entendi porque eu dou... Eu gravei um monte de voz de tipo... Nossa, eu de novo? Por que que eu morri? Ei, não era pra você ter saído tão rápido. Ah, tio. Por favor, né, irmão? Ah, isso aí é sacanagem. Nossa, tio, me odeia pra caralho, ô! Você venceu? Eu não contava com isso. Mas eu já tô trabalhando na próxima armadilha. Então fique ligado. Tamo junto, tamo junto, chat. Tamo junto. Vai. Você pode me derrubar, mas eu não vou cair, velho. Este caminho está... Tamo junto. Fora dos limites. E você nunca vai achar a chave. Tem o cu. Isso. Agora você não pode usar a sua melhor carta. Ah, não. Nem sabia que eu tinha a minha melhor carta, né? Nossa, tio. Essa aqui é a roubaraça. Eu gosto dela. E esse aqui? Ele joga cartas explosivas quando entra em contato com inimigos. Elas explodem. Foda. Mas como é que usa? Vai, safada. Vai, safada. Ok, ok, ok. Vai aí, chat. Volta aí. Tamo junto. Estrelas cadentes, soco no titã, explosão estelar. Winter GKTH. Venham, seca em eles. Nossa, tio. Tamo junto. Isso foi divertido. Como você... Na sua poção de chá, Betão. Você tem sorte que eu bloqueei ela pra você. Nossa, velho. Ok, ok. Suave, suave. Aou! Tava pensando em retemporar ultimamente. Muito rosa, não acha? Ah, deixa pra lá. Eu sei que você não vai concordar comigo. Eu tenho um cupcake especial pra você. Ah, eu... Por que você não experimenta? Eu esqueci. O quê? Não! Não é pra soltar o cupcake. Eu fiquei com um de vida! Calma aí, ó. Falando pra reorganizar as cartas. Ah, eu troco? Calma. É esse aqui. Eu posso trocar por esse? Foda. 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 Oh! Caralho! Mano, o Vini deu a call, chat. Foi o Vini que falou pra fazer isso. Mentos pra quem conseguir eliminar ele. Caralho! Cola com nóis, tio! Uma carta a menos pra você, Dandy Yens. Isso aí é tudo que você tem. Coitado, coitado. Sabia que eu devia ter mandado umas minhas. Ah... Faz falta. Tá, Shiro tá falando que eu posso combinar as cartas. É muita coisa pra fazer, gente. Calma aí. Deixa eu apertar o R aqui. Ai, se você não fosse tão galante, sotudo. O que vocês estão falando aí? Dá pra tu combinar os poderes das cartas e colocando as outras como secundárias. Tá. Então, calma. Se eu fizer isso aqui, ó. Botar isso. Aqui. Ao acertar o inimigo, ele cria cinco cartas que causam dano a inimigos próximos. Então, é isso. Eu dou mais dano. Linda! Nossa, já podemos seguir com as nossas vidas? Que isso, mano. Que isso, velho. Eu sinto muito pelo homem malvado de olhos verdes. Ele deve ser tão sozinho. Não precisa. Não precisa. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, velho. Ah... Ace sobe 15% menos de dano de ataques corpo a corpo. Ah... Em um golpe mortal, Ace permanece com 1 PV e ganha invulnerabilidade. Esse efeito recarrega quando Ace derrotar 100 inimigos. Ace sofre 15% menos dano de ataques à distância. Ah... Tênis de coelho, né? Após 5 segundos, sem sofrer dano, a velocidade do Ace aumenta em 15%. Ah... E se ganha uma nova poção de chá por mapa. Poções de chá foram 30% menos. Qual que eu pego, chat? Ai. Qual que eu pego? Qual que vale a pena? Aquele lá... É, tem um soco em inglês que dá 153 mais dano. Ah... Tem o soco do protagonista 80 mais. Pouco soco em inglês, mano. Tamo junto. Tamo junto. O que você fala, hein, mano? Ei! Não era pra você estar aqui. Como você entrou? Eu achei essa chave vermelha maneira aqui, ó. Saca só. Toma essa frase de efeito aí, chat. Toma. Toma na sua cara aí, vai. Safada. Bem escondida. Não por mim, é claro. Mas pelo lelê. Você acha que essa pedra é um rubi? É tão deslumbrante? Sua próxima parada é o pátio. Um lugar cheio de vinhas, vintes e espinhosas. Lendas dizem que nenhum mágico conseguiu atravessá-lo. Coitada, peraí. Já vieram outros mágicos aqui? Não, não. Você é o primeiro. O que faz a lenda ser uma verdade. Caralho. Esse portão não vai abrir. E a única opção é seguir em frente. Esse pico faz com a minha inteligência. Oh. Calma aí. Não tem mais nada aqui. Show de bola. Mano, eu posso não usar? Nós somos os melhores de mágicos que eu já conheci. Não posso esperar quando nós um dozuelo de magia. Por que? Olha eu aqui. Que gostoso que eu sou. Agora você não pode usar a sua melhor caça. Eu consigo? Consigo. Oi, Bia. Cupcake não despauna. Nice. Mano. Sai o que eu quero ir pra cá. Deixa eu ir aqui. Oh, meu Deus. Come aqui, mano. Digo lá para os meus amiguinhos. Tamo junto. Tamo junto. Ai, Arthur. Caralho. Eu acho que eles te odeiam. Eu concordo com você, mano. Toma, seu safado. Toma, seu safado. Nossa, velho. Oh, o socão é muito roubado, tio. Alguém está aparecendo, cansado. Oh, dropa um cupcake para mim aí, na moral. Prendemos o mágico nessa sala. Destruam ele. Ah, oh, sacanagem. Sacanagem. Agora foi sacanagem. Agora foi sacanagem. Agora, na moral, foi sacanagem. Olha, um cupcake tão bonito. Quem será que deixou ele ali? Tudo bem, se quiser desistir. Fique tranquilo. Não tenha vergonha disso. Ai, velho. Eu tentei comer o cupcake para dar sorte, mano. Mas não deu sorte. Deu azar, velho. Ai, mano. Pode esquecer tudo que aprendeu até agora. Não vai adiantar de nada para o próximo nível. Que porcaria é essa? Um cupcake. Quem fez isso? Tô triste, velho. Aonde você comprou esse tribe maravilhoso? Que inveja. Você tá muito bem vestido. Ei, esse cupcake não é pra você. Então tá bom. Eu não vou precisar dos cupcake agora. Eu posso deixar da TP, tipo, perto deles? Vem, safada. Vem, safada. Vem, safada. Vai, Marcela, cachorra. Ela tá dormindo, chat. Deixa eu ver aqui. Pog. Pog demais, velho. Que isso? Eu não sou assassino de coelho, não, tio. Mano, você tá brincando, velho. Tamo junto. Vou matar só teletransportando. Tamo junto. Vambora, tio. Acho que esse aqui é 200, né? Esse aqui é 100. Ai, não dá. Ah, pera. Esses portões não vão se abrir, entendias? Leopard, loot! Não sei, mano. Talvez eu tenha batido na mãe deles, velho. É a única explicação, velho. Você estava usando uma carta proibida. Nossa, eu me joguei no hit, velho. Que já era. Tamo junto. Nossa, que legal. Não. Quer dizer, isso foi muito sem graça. Você é um mágico terrível. Olha a corcinha, mano. A corcinha virou. O que é que eu fiquei querido? Tá envenenado. Fique longe dele. Tá porra nenhuma. Ah, ok. Então. Ai. Vai, vai. Tá, então se eu pegar isso aqui, colocar aqui. Pegar isso, colocar aqui. Tamo junto. Ai, meu. Tá. Ok, 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 ok. Vambora, vambora, chat. Baúzinho, 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 chat. Baúzinho pra vocês. Ah, mas tá fechado, velho. Tá locked, mano. Locked, locked. Está trancado, trancado. Ei. Oi. Vamos, safada. Vamos, safada. Depois eu, depois eu leio o que que é, chat. Acabou? Acabou. Deixa eu ler. Chegada chocante. Os inimigos, Ace avança, criando uma enorme explosão. Que roubado. Caralho. Dá 665 de dano em 10 segundos. Tipo assim, demora 10 segundos pra isso, mas muito roubado. Aí eu posso pegar e colocar aqui. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Caralho. Ó, o Speed. Faz-se com os meus minions poderosos ao ataque. O que que é isso aqui? Cura quanto? Cura quanto? 200. Vai, safada. Nossa, eu queria ser igual o Ace, mano. Ele é muito legal, velho. O Ace é muito legal. Ele é bonito. Ele é divertido, mano. Ele tem vários amigos, velho. Você tá ficando bom nisso. Quem gosta do Ace, fala eu. É ninguém que fala, né? Só eu gosto do Ace, mano. Eu. Nice, chat. Tamo junto. Tamo junto. O cara é tudo de bom, mano. O cara é tudo de bom, velho. Ele é meio babaca. Ele é meio babaca. Mas de resto... Tamo junto, Jolly e Jolly. Vambora, Jenny e Jenny. Vou pegar o soco inglês. Ah, não. Eu... Gente, acontece. Ok. É o mesmo de antes. Cola com nós. Cola com nós, tiozão. Cola com nós, cuzão. Eu já entendi. Tá, eu não posso... Não posso pisar ali, gente. Aqui, viu? Ai, safada. Ah, não. Tem ali. Derek! Vai, toma, cachorra. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Não dá. Tá fechado. Bem na hora, D.D. Gente, te trouxe em barriga. Ai, velho. Tô... Tô dando TP pro lugar errado, mano. Não! Era pra ser outra carta bloqueada. Esse negócio tá funcionando. Uff. Ai, safada. Morreu. Ai. Ah, é um coelhinho. Agora, lute. Cê procura. Eu tenho que parar de me jogar nos matos ali, velho. Dá dano àquela porra. Ai. Da próxima vez vai ser muito mais difícil. Vambora, gente. Vambora, vambora. Isso é uma promessa. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Você não tem a menor chance quanto os próximos monstros. Cuidado. O que? Você tá quase perdendo agora mais inimigos. E o chat vai à loucura. Calma. Não dá, não dá, não dá. Não dá, mamãe. Eu tenho 30 de vida, mamãe. Ô, joga um cupcake aqui pra mim na moral, velho. Esperar um cupcake do chat. Tamo junto, chat. Cês são foda. Vixe Maria. Já tá ficando fraquinho. Ai. Eu esqueço que eu não posso pisar ali, velho. Ô, o dano dessas porra é alto, viu, bicho? Essas gelecas aí, mano. Nossa. Fudeu. Fudeu. Eu tenho um de vida. Eu tenho um de vida. Tá. Nossa, o cara não morreu. Tamo junto. Nossa, chat. Calma. Mano do céu, velho. Obrigado, chat. Obrigado. Vocês são incríveis. Puta que pariu, mano. Comeu. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Não, mas tá suado. Tá suado. Não dá pra ir. Não, espera. Não, espera. Pare. Você pode fazer mais uma porrada e já era. Beleza. Beleza. Tô kaitando, mano. Nossa, velho. Olha o kite. Eu falo, velho. Joga o LOL, tio. Ah, ricochete fantasma. Paga aí. Paga aí. O que é isso vermelho aqui, mano? Oh, se eu entrar e morrer, eu vou ficar bravo. Ah, eu tô... Tô tomando taca pras florzinhas, tio. Que foca é essa? Um camp cake. Quem fez isso? Cura quanto? 125? Ok. Cris do parque! Nice, mano. Show, show. Nossa, chat. Oh! Luizão tá jogando o fino. Fala se não tô. Fala se não tô. Nossa, vambora. Vambora. Vai, me dá uma carta aí, chat. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Uma carta a menos pra você, Dantiense. Não! Você deixou cair. Fica pequenininho. Alguém tá aparecendo cansado. Ai, velho. Ok. Vou pegar a carta to hatch. A carta to hatch! Tá faltando alguém que não mostrou ainda? Tá. Ou se tá. Ace dispara. Três estrelas cadentes. A terceira... Eu fiquei especial pra você. Não. Porque você não experimentou. A terceira estrela explode. Ao acertar inimiga, magia causa dano extra. Tá, calma. Vamos lá, chat. Vamos pensar. Talvez eu possa colocar aqui. E esse aqui aqui? Talvez. Põe mais. Ah, ok. Tá, pera. Deixa eu botar esse aqui. Aqui. Ah... A maioria dos efeitos de melhorias que aumentam o dano possuem condições específicas para isso. Sempre verifique as cartas para garantir. Ah... Dá 398 de dano. Inimigos atordoados. Tá. Ok. Então... Não vale a pena usar por agora. Porque eu não tenho stun. Eu precisaria de stun. Tá. Vai, anda. Não deixa ele passar. Vai, toma. Eu sou a menina super poderosa, velho. Que legal, mano. Não. Era para ser outra carta bloqueada. Esse negócio está funcionando. Tamo junto. Tamo junto. Eu vou recuperar já, chat. Vambora. Inimigos. Inimigos em todos os lugares. E não tem como fugir. Caralho. Eu não snipei, velho. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Vambora. Vamos embora. Vamos embora. Come aí, tiozão. Estrela. Jogo mó divertido, né, mano? Caralho, eu não tinha jogado ainda não Jardim, vamos pro jardim Teu cu Teu cu Teu cu que vai ser uma difícil Sem palavrão, chat, pelo amor de Deus Ai, linda, linda Obrigado Tamo junto, Cris do Parque Tamo junto, mano Às vezes, mano Às vezes você só tá do lado errado da história sem querer, tá ligado? Ricochete fantasma Ace avança para frente deixando seu fantasma para trás O fantasma retorna para Ace criando uma grande explosão Eu acho interessante isso aqui, hein? Folha de artifício Ah, esse aqui já viu Prisão de correntes Aprisionar não é Calma aí, chat, vamos lá A gente tem esse aqui que é atordoar Adiciona atordoar para as cartas Amarelas e azuis E caçador de presas para cartas rosas Ok, tô começando a entender, chat Então se eu colocar aqui Precisaria ser uma carta de stun Ok, tá Esse aqui é veneno Isso aqui é aceleração Ficou rapidão Ah, vou deixar aqui por enquanto Que demora, hein? Deixa eu pensar Ó, loco Ó, loco Ó, loco, velho Junto os dois dashes Calma aí Calma aí, você diz A minha ult É essa aqui, né? Ah, adiciona praga Se eu adicionar aqui Isso aqui pra mim eu tô colocando como fosse a ult, né? Caralho Pera Ok Ah Se eu Dá pra usar assim, né? Eu já vou ter um dash bom Incrível Ou então Eu posso Ah, eu soltei sem querer Quando você encontrar o cara que prendeu a gente aqui Você pode, por favor, dar um tapa nele por mim? Tá, eu posso Não, não sei se eu pego fogo de artifício, chat Eu não sei se vale a pena Ou aprisionar também Eu não sei se vale a pena E se eu pegar uma carta rosa aleatória, chat? Vocês querem jogar, mano? Vocês querem tentar sorte, velho? Bora, dale 3, 2, 1 Foi Eu achei que você viu uma carta aleatória agora Não veio Ou veio? Ah, será que a gente já pode ir pra casa? Eu não entendi Eu não entendi Não, mas Tá suave O que é esse combo aqui? Ao acertar o inimigo, a magia causa dano extra Tá Vou colocar aqui Uau 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 Tá manjou Tá manjou Ah Bem vindo ao jardim, bendiês Ah, já sei Deve ser a trilha gelatinosa deixada para trás Pelas terríveis gosmas Que se espreitam pelos arbustos Não O cheiro das gosmas é suave Como se fosse algodão doce E se é algo pungente e ácido Como pólvora ou Dinafite Como eu poderia me esquecer das nossas adoráveis plantas bocas Aham Essa voz é parecida com a sua Não é nem fudendo Chegue perto demais E vai explodir em pedacinhos Boa sorte, mágico Tamo junto Tamo junto Você precisa equipar Ah, é verdade Vai, toma safada Pera, deixa eu fazer uma coisa aqui, chat Eu consigo E aí colocar aqui Só que aqui É aqui Tá Pudeste ficar no espaço Melhor Porque senão fica meio zoado Bom te ver Oiê Linda, linda Te amo Perfeita Vamos pegar uma festa do chá, chat? Vamos Festinha do chá Será que vale a pena? Gente, o Voj da Live vai estar no YouTube sim Deve entrar no YouTube amanhã Talvez Tá Ou hoje de noite Posso falar com o Yuri, mano Posso conversar com ele aqui rapidinho Pode ser? Pra quem não conseguir acompanhar agora bonitinho Consegue acompanhar depois Esse é o melhor áudio de subs Calma aí, deixa eu mandar mensagem pra ele Ah Yurizel, Yurizel, Yurizel Eu tô jogando o jogo que eu dublei O Dente Ace Queria saber se você pode, mano Opa no canal de lives pra hoje Às nove e meia, velho Da noite Pode ser? Luiz, quando você tava dublando Você recebeu algum spoiler do final? Todos, né? Tudo Eu sei tudo da história Tipo assim Do meu personagem eu sei tudo Então eu sei o final do jogo Mas eu não cheguei a jogar ele Então eu não sabia como é que era É muito divertido É muito legal Eu amei Seguei em frente É o único caminho Espero que tenha um estoque de itens de cura Oh Oh Ai, mano A lanzoca Não É Ai, esquisita Gostei Gostei Calma aí Tô jogando Tô jogando Eu devo jogar mais 30 minutinhos Chat, mais 30 minutinhos Porque Vamos ver mais ser chefe hoje, né? Ainda? E eu mantenho muito coisa pra fazer R, né? Ô cacete de agulha Tamo junto, chat Obrigado, mano Não vou comer Se nem fudendo, mano Vocês botaram água de chuca Nesse cupcake Eu tenho certeza Vocês botaram água de chuca Eu conheço vocês O chat acha que me engana Tá louco! Isso Agora você não pode usar a sua melhor caça Qual é a minha melhor carta, tio? Aquela merdinha ali, velho Pode tirar ela Não tem problema não A gente fica usando a invadil Uma capa que faz truques de mágica Não vai me dizer que você tá machucado Você precisa de assistência médica? Preciso que você calhe a boca, irmão Cala a boca Fica quieto, mano Senão eu vou ficar possesso contigo Chá de cogumés Tá louco! Eu não consigo pensar em nada de útil Que teria aí dentro Carta twitch Carta twitch Twitch card Twitch card Oh my god Chet Tô ficando com fome Alguém pode me trazer uma comida Que não seja um cupcake Eu não aguento mais esses cupcakes Então não come, tio Oh, cara Oh, cara Chet, eu vou ter que... Ah, não, não Que isso? Que isso, tio? Não tem heróis por aqui Eu queria dar TP pro cupcake bom Eu odeio pro cupcake ruim E aí tinha muito bicho Ah, eu adoro que ele é boiola Olha isso, mano Olha que gayzinho Gay, gay, gay É o rock Gay, 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 gay Tô brincando, gente Pelo amor de Deus, tá louco Ai, meu amor Vai, vai Linda do boy Meu Deus Ela é linda Eu te amo, Marcela Eu te amo, Marcela Caramela Deixa eu te dar beijo Deixa eu te dar beijo Deixa eu te dar beijo Te amo Ai, ai, pai Deixa eu lamber você, meu pai Deixa Ah